Música Bom dia senhoras e senhores, hoje é 28 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã A imagem que você vê na tela é deste que vos fala lá em 2007 Quando através do site Blog da Cidadania Eu convoquei uma manifestação diante do jornal Que tentava sabotar o governo Lula Que tinha começado 4 anos antes, lá em 2003 E esse jornal, assim como toda a mídia brasileira Tivera um papel preponderante naquele momento De praticamente sabotar o governo Tudo que o governo fazia estava errado E na verdade o país crescendo, o Lula ganhando muita popularidade Diziam que ele ia levar a economia para o buraco Exatamente como estão fazendo agora Porém, desta vez há uma diferença Mas aqui você vê que este que fala a você Teve uma trajetória de muita luta contra uma mídia que então fazia a vez da direita Aqui por exemplo, representação que eu fiz ao Ministério Público Federal Contra um ataque de toda a mídia em 2008 ao governo Lula Então já o segundo governo Lula Dizendo que o Lula tinha trazido de volta a febre amarela urbana para o país Com isso estimulou, a mídia estimulou a população a se vacinar indiscriminadamente E para que você tenha uma ideia, naquele janeiro de 2008 Dez pessoas morreram de reação adversa, vacina contra a febre amarela Porque a vacina, toda vacina, é algo muito delicado Você pode tomar uma dose, deve tomar uma dose Porém, com o alarmismo da mídia Dizendo que estava voltando a febre amarela no país E estimulando as pessoas a se vacinarem indiscriminadamente Porque o próprio Ministério da Saúde Naquele tempo já preconizava o seguinte Não tome vacina se você não for para uma área de risco de pegar febre amarela Por quê? Porque isso é dito, era dito pelo Ministério da Saúde Se você tomar a vacina, você inocula o vírus da febre amarela enfraquecido em si E isso causa aquela reação à febre amarela E se você não precisa dar vacina, se você não vai para uma área de risco Para que você vai inocular um vírus contra a febre amarela em você? O fato é que as pessoas começaram a se vacinar E devido ao alarmismo da mídia Algumas pessoas entraram 3, 4, 5 vezes na fila da vacina Acredite se quiser Então o sujeito tinha que tomar uma dose da vacina E não tinha esse controle todo Chegou a tomar duas, chegou a tomar três vezes Porque era uma vacina que estava sendo franqueada Porque a cada sete anos ressurge uma epidemia, um surto na verdade Não é epidemia de febre amarela, ela é cíclica Eu estudei muito sobre esse assunto Então a cada sete anos quem ia viajar para a área de risco, para fora do país Para estados como Mato Grosso, por exemplo Que pode ter febre amarela, tinha que se vacinar As pessoas começaram a se vacinar indiscriminadamente Porque a mídia começou a dizer que ia voltar febre amarela urbana para o país Ou seja, febre amarela nas cidades Eu representei ao Ministério Público E o Ministério Público acolheu a representação Não minha, em nome do movimento do Sem Mídia E abriu inclusive uma investigação E continuou o movimento do Sem Mídia O jornal Folha de São Paulo chamou a ditadura militar de ditabranda Diz que a ditadura militar brasileira matou pouco Em relação a outras ditaduras que houve aqui na América Latina Como na Argentina, que matou mais, no Chile E diz que no Brasil não, foi uma ditabranda Foi tudo tranquilo Não foi uma ditadura Tanto que a própria Folha de São Paulo apoiou a ditadura militar brasileira Assim como o jornal Estado de São Paulo Que inclusive cedeu a sua sede Para que fosse feita a conspiração que resultou no golpe de 1964 Então, através também do blog da Cidadania Eu convoquei essa manifestaçãozinha aqui Que você está vendo Diante da Folha de São Paulo Aqui mais uma cena De rabo preso com o feitor É uma analogia, um slogan que a Folha usava Para criticar aquilo que a mídia estava fazendo De minimizar a ditadura militar Aqui atrás se vê a faixa Movimento do Sem Mídia Que a mídia fale, mas não nos cale Porque a mídia não dava voz Nesse tempo a internet era muito fraca Estava começando a se popularizar no Brasil E então, nesse momento Era fácil para a mídia Evitar que quem discordasse dela Falasse alguma coisa Então, agora A gente vê Com todo esse histórico De quase 20 anos Acompanhando O que a mídia faz Como ela atua Eu digo para você o seguinte Está acontecendo um processo muito interessante Hoje no Brasil Se é que se pode usar esse termo A mídia de São Paulo Se uniu contra o Lula O resto da mídia Inclusive a própria Globo Não tem sido Não tem feito uma oposição Mais forte ao Lula Uma oposição sistemática Você vê aí uma matéria recente Do jornal Globo Até uma matéria simpática Falando da cadelinha da Janja De recesso com o Lula Em área militar Janja compartilha a foto Da cadela resistência Então não tem sido Algo Não é Muito Agressivo Não que não deva fiscalizar o governo Mas fiscalizar Por fiscalizar Por picuinha É que é problema E isso está acontecendo Aqui Você veja Com o O jornal Estado de São Paulo E com o jornal Folha de São Paulo Aqui uma matéria Criticando Veja só você A compra de alguns itens Destruídos no Palácio da Alvorada Pelo Bolsonaro Pelos bolsonaristas No Palácio do Planalto E a troca de um piso Na granja do torto É uma palhaçada isso Trata-se de investimento E preservação do patrimônio público No começo do ano Inclusive O Lula e a Janja Particularmente Denunciaram O estado De destruição Que encontraram No Palácio da Alvorada Chamaram a Globo Para ver Para registrar O estado Em que se encontrava A residência oficial Do presidente da república Dos presidentes da república E Muita coisa Rasgada Muita coisa Deteriorada E O governo está simplesmente Atualizando aquilo Falam de um tapete Que custou 114 mil Para substituir Um outro tapete Caro que havia No local Então o Lula Está mantendo O padrão Do Palácio E Esse jornal O Jornal Estado de São Paulo Que tem ganhado Muita repercussão Ultimamente Por estar fazendo Ataques Todos os dias Ao Lula Começou Com essa história Hoje O A Folha de São Paulo Se une Ao Estadão Na história Do tapete Lula Lula gasta 374 mil Tapetes Para substituir Tapetes caros Que havia lá E que estão Desgastados E tudo isso Vai se incorporar Ao patrimônio público Se os outros Os outros presidentes Anteriores A Lula Excluindo Bolsonaro Que em vez de cuidar Deteriorou tudo Fernando Henrique Cardoso Fez reformas Nos palácios Todos os presidentes Todos os presidentes O Sarney Até o próprio Collor Todos os presidentes Fazem manutenção E substituição De itens Desgastados E de novo O Estadão Com essa história Depois teve aquela história Da dama do tráfico Que aqui em São Paulo A Folha E o Estadão Caíram Matando Nesse caso Aqui você vê O UOL também Seguindo os passos Do Estadão É sempre assim Estadão publica O grupo Folha Vai atrás E publica O fato É que A mídia de São Paulo Está voltando A atacar O governo Sistematicamente Não se trata De uma fiscalização Da imprensa Ao poder Que é necessária É desejável E é Absolutamente Aceitável Trata-se De picuinha Como por exemplo Na economia Ficaram falando Aqui Sobre O Lula Não fazer o país Crescer Sobre A inflação Sobre não sei o que E agora o país Está bombando E eles não falam nada Enfim É Bastante interessante Que agora Se concentrou Em São Paulo Essa oposição Sistemática Ao Lula Sem Sem a mesma Necessidade Que havia Quando era o Bolsonaro Que estava no poder Porque ele estava Acabando com o país E agora o país Está melhorando Está se civilizando Está ganhando O respeito internacional E a mídia E a mídia Com isso a mídia de São Paulo Está dando Fôlego A oposição Sistemática Bolsonarista Que não visa O interesse público E sim Visa Um ataque político E uma sabotagem Do governo brasileiro STF E aqui uma matéria Que mostra Que as reformas No Alvorada Se você for ver aqui Construído numa ponte Margeada pelas águas Do Paranoá Lago artificial Formado nos anos 1960 O Palácio da Alvorada Começou a apresentar Problemas estruturais No governo Fernando Henrique Cardoso E desde então Naquela época Também havia reformas Também havia Obras de preservação É um patrimônio histórico Quem conhece Esse palácio A beleza Desse palácio A beleza arquitetônica Os itens De tapeçaria De imobiliário De quadros De obras de arte Sabe que é um palácio Que é patrimônio Do povo brasileiro E tem que ser preservado É ridículo achar Que um homem Como Lula Que vive no mesmo Apartamento Há 30 anos Precise comprar Um tapete De 114 mil Para seu gáudio Para seu prazer Não é isso Ele está cuidando Do patrimônio público Um balanço Mostra que o Tarcísio Bolsonarista De quatro costados Governador de São Paulo Está querendo surfar No PAC Do Lula Evidentemente Porque o Lula Vai colocar Um trilhão De reais No PAC Para reativar A economia brasileira E com isso Vai ter até Bolsonarista Surfando Nessas ações Após derrubadas De vetos O Congresso Promulga O marco temporal E a desoneração Da folha O marco temporal Recém aprovado Pela Câmara E pelo Senado Vai entrar Em vigor E em questão De poucos dias O que deve acontecer É uma liminar Do Supremo Tribunal Federal Suspendendo Os efeitos Do marco temporal Então vai começar Uma nova guerra Entre o Congresso Nacional E o Supremo Tribunal Federal No Conselho de Ética Acordo Poupa Deputados De esquerda E de direita Fizeram aí Um acordão Entre eles E aí você vê O Coacoa Em segundo plano Que é o vice-presidente Do PT Que deu Uma bolacha Num bolsonarista Ali que estava Atacando o Lula E Com isso O Conselho de Ética Vai se transformando Em Mera figura Decorativa Porque eles fazem Os acordos Lá e não acontece Nada com ninguém 8 de janeiro Festejará a democracia Refrigurada Afirma o número 2 Do Ministério da Justiça O Ricardo Capelli O interventor Que cuidou De Brasília Durante a intervenção Decretada Pelo Lula Após o 8 de janeiro O Capelli Que se tornou Uma figura histórica E após a gestão dele Da intervenção No 8 de janeiro E a justificativa Dos líderes da Câmara Para o bilionário Fundo eleitoral Se choca Com a postura Na verdade Do presidente Do Congresso Nacional Que é O Rodrigo Pacheco Presidente do Congresso Nacional Presidente do Senado Que ele não queria O fundão eleitoral De 5 bi Ele queria os mesmos 2 bi E o Lira Queria o de 5 bi Vamos ver quem é Que vai ganhar Essa queda de braço O PL Questionou mais O governo Em 2023 Do que todos Os deputados Juntos No ano passado O PL O PL O partido Bolsonaro Na verdade Se transformou Em um partido Que resume A sua atuação No Congresso Nacional A fazer oposição Sistemática ao Lula Não apresenta projetos Não tem propostas Não faz nada O partido Inteirinho Com os seus 99 deputados Tem se dedicado Exclusivamente A atrapalhar Tentar atrapalhar A gestão Do governo Lula Invasões de terra Sob Lula Superam registrado No governo Bolsonaro No governo Bolsonaro O MST Não ocupava terras E parou De ocupar terras Devido a violência Do governo Bolsonaro Que prometeu Matar Os sem terras Que fizessem Ocupações Com Lula O MST Sai da inatividade E volta A ocupar terras Inclusive Isso Também O que se tem que dizer É que Criando uma saia Justa Para o governo Que tenta evitar As ocupações E negociar E tentar fazer A coisa De uma outra forma Para evitar A violência O MST Precisa pensar bem Porque Certas ações Podem contribuir Para a volta De um regime Que aí sim Como foi o caso De Bolsonaro Não vai lhe dar moleza Entrada No governo Não muda percentual De fidelidade De PP E republicanos O fato é o seguinte Você tem aí Um do PP Outro republicano Os ministros Os ministros de Lula E o caso É que Dar ministério Para esses partidos Não tem rendido Apoio dos partidos Então aí O Lula vai ter que Refletir o que fazer Porque se dar os ministérios E os partidos Continuam votando Contra e fazendo A posição sistemática Para que dar ministério E após o Zanindino E STJ A Lula vai ter Oito indicações Para o judiciário Em 2024 E essa é uma boa notícia Porque as indicações Do Lula Têm sido Uma melhor Do que a outra E vão Colocar Uma justiça Como a brasileira Que tem tantos problemas Muito melhor Dirigida Por magistrados Escolhidos Com critério Senhoras e senhores Eu agradeço a atenção E deixo o meu melhor abraço Para todo mundo Olá Eu sou Eduardo Guimarães E este é o Blog da Cidadania E foi graças a você Que o Blog da Cidadania Chegou a meio milhão De inscritos Mas a luta continua Vamos levar a tantos Quantos possamos Os fatos Como eles são E a verdade Como ela é Por isso Inscreva-se no canal Acione o sininho Das notificações E deixe o seu like Música